Bom dia, gente de Roraima, gente da Amazônia, os povos que habitam a maior reserva florestal do mundo. Nós estamos aqui no ato, na cidade de Frankfurt, na Alemanha, na frente do Consulado Brasileiro, exigindo que as autoridades brasileiras tenham consciência do Pacto Constitucional de 1988, que todos juraram cumprir, ou seja, a efetividade da Constituição em garantir recursos naturais e garantir o direito dos povos indígenas viverem na terra que sempre ocuparam, que são deles por direito. Então nós estamos aqui transmitindo nosso abraço, nossa preocupação, nossa solidariedade. Aqui na Alemanha a mensagem é muito clara, é muito direta, de que precisa acabar com a devastação da Amazônia, que grileiros, poceiros, gente que não tem o menor título de estar naquela região, não podem continuar. E a mensagem da Alemanha, a mensagem dos países europeus, certamente é de que o Brasil precisa respeitar sua própria Constituição, precisa respeitar os organismos internacionais, precisa respeitar os povos originários, os povos indígenas, quem de fato faz o Brasil ser o que é. Então essa é a grande mensagem que aqui da Alemanha a gente transmite, que está todo mundo muito atento com o que está acontecendo, com a expansão predatória da economia do agronegócio. Então está todo mundo atento e conte com a gente, porque a solidariedade internacional vai se fazer presente no Brasil, vai se fazer presente também dentro do Brasil, os bravos militantes que certamente levam a bandeira do meio ambiente à frente. Tá bem? Um grande abraço a todos.